Rolacha no mar, sete na água Pode preparar que hoje vai ter revolada Me der rosa pras donas, muito bala e muito risco Elas gostam de mim, mas gostam muito mais do pisco O Bololo tá formado do jeito que ela sonha Começa em Goiânia, termina em Noronha vai Hoje a sereia que vai ficar encantada Pelo tubarão que é o rei da revoada E nessa festa, acho que virei pescador Joga rei de olho, tanto de piranha que nós pescou E nessa festa, acho que eu virei pescador Joga rei de olho, tanto de piranha que nós pescou Não vai pular, o tubarão vai te pegar Vem, bate a bunda dela, balança igual dá no mar Não vai pular, o tubarão vai te pegar Grave, bate a bunda, vai balança igual dá no mar Está rico, é novo e onde tudo acontece Onde a bunda balança A sereia tá mudada, tá de silicone em biquíni e lança Aprendeu a dar copa, aprendeu a errar e gostar do errado O peitisco dela é homem, rico e milionário E esse é o filho da puta, bota aqui com meu marido Não vai pular, o tubarão vai te pegar Grave, bate a bunda dela, balança igual dá no mar Não vai pular, o tubarão vai te pegar Grave, bate a bunda, vai balança igual dá no mar E nessa festa, acho que virei pescador Joga rei de olho, tanto de piranha que nós pescou Não vai pular, o tubarão vai te pegar Grave, bate a bunda dela, balança igual dá no mar Não vai pular, o tubarão vai te pegar Grave, bate a bunda, vai balança igual dá no mar Lá na torcinha, lá na torcinha O Lulô é o gostinho do Lulô e o Cí E bate, 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 dá um estrone Estorou papá